Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento Na playlist aí na descrição, que você vai poder acompanhar isso Você nunca pode perder Então se você perder por algum acaso, por alguns segundos Já, olha só Tem uns dilos ali, Cris Eu tô com vontade de matar Strike, velho É que vai cair muito couro, né? Não, não, será que a gente consegue entorpecer ele? Vamos subir em cima da pedra? Não sei se você consegue subir aqui Porque a gente consegue bater nele sem ele bater na gente Mas tô achando que essa pedra aqui não vai dar muito certo não, Cris Ok, então enquanto a tartaruga sai dali Ah não, vem aqui Atira logo antes que ele Vai, vou atirar, hein Atirou? Tirou, tá vindo Por favor, bicho Por favor, não suba, não suba Não suba Isso, ele não sobe, Cris Ai, mas ele tá indo pra você Não, vai, tá tudo certo por enquanto Ok Tá, tanca a pacada desse bicho Dormiu, dormiu Sério? Não dormiu não, ele só deitou, achei que tinha dormido Ele deitou ali, falei, porra, bicho Será que dorme, né? Inconsciente Opa, agora sim, agora sim foi Ok, G Agora Dá um jeito de arrumar fruta Que a gente não tem, moleque Vamos pegar a fruta Que a gente não pensou disso direito Pois é Foi no calor do momento Foi no calor do momento Ok, vamos pegar as frutinhas tudo aqui A tartaruga tá roubando as frutas, Cris Não, não é nossa a tartaruga Ok, deixa ele ficar com fome, Cris É Só tenho certeza dele Tá com o torpenstibon lá Ok Acima da metade é de boa Abaixo da metade pode ter chance de acordar Hum Ok, já tô pegando os frutinhos aqui Uai, por que que É de boa Eu tenho umas narco aqui já Vou colocar lá, Cris Você já tem narco? Aí sim Cadê ele? Vamos lá Esperar que não venha nenhum bicho Bate nele aqui, né? Não, mano A gente tem que pegar esse bicho aí Ó, bichinho Tá dormindo Só tem mais um problema, né, gente? A gente não tem uma cela nesse negócio, eu acho Hã? Você tem alguma cela pra prender aí? Não Ah, eu tenho Eu acho que a dele é a primeira, não é? Não sei Vê aí, Trike Deixa eu ver aqui Vai pegando fruta aí, Cris Aí eu passei de leve Uma coisa que eu devo dar pra prender aqui Ó É o Parasaur, será? Não, é Trike É, então acho que não tem, não Sério, mano? A gente não pode Acho que é o level 15 Ah, não Que sacanagem Derrubou um bicho que a gente não podia Ah Ok Ok, mas é pelo menos Ó, tem um cara aqui, velho Tá batendo? De passarinho De passarinho só Ele tá parado no ar olhando a gente Ok, mano, vamos Cara, esse bicho é nosso Sai daqui Sai fora Sai fora O que ele tá fazendo, gente? Ele tá com roupa e tudo Sobrevoando a gente aqui Ele tá com mais intenção, hein Tô vendo isso, ó Não, meu estilingão aqui, moleque Vai embora Tá indo embora Ele só tava olhando, eu acho Deixa esse bicho é nosso aqui, cara Esse cara tá rondando muito aqui, hein Vê aí o torpe-se dele Como é que tá Qualquer coisa Já dá um force use aí Nas narco Consciente dele aqui, tá Só não coloca a frutinha branca, Cris Vai que você coloca ela sem querer Não, mas tudo bem, cara A gente vai pegar ele Mas fazer o que com ele? Deixar ele vigiando a casa Só dá pra fazer isso, né? Sim Ok Deixa eu dar uma olhada aqui direito, velho Porque eu tava no desespero Pra colocar lá as frutinhas E não olhei É track Ó, a gente tem a do filmia Que é aquela anta lá Só track que importa Deixa eu clicar aqui pra ver se Onde que ele tá Filia É, cara Não tem Vê que leve que que é Ele tem que tá em algum lugar, velho Deve ser essa Level 15, mano Sim Mas será que ele serve pra atacar? Serve ou não serve? Sim, serve pra atacar Só coloca ele lá em agressivo Ou colocar pra se defender Aí fica de boa aí Já tá bom, né? Quem sabe a gente não chega no level Um desnodor chegar no level 15 E consegue fazer uma cela depois Ok Ele não pode ficar abaixo da metade, né? Isso Ficar abaixo da metade Aí ele tem chance de acordar sozinho Ó, ele tem que pegar Precisa nem chegar no zero Pegando um monte de fruta aqui, Cris É possível que não vai dar Vou ler mais duas aqui pra ele Aqui pra poder Você tem carne ruim aí? Carne podre? Não, mano Não tenho Agora que era bom, hein? Sim Carlinha podre Vou pegar aqui mais fruta também A gente podia fazer o narcótico lá, né? Ok, coloquei aqui mais frutinha Vamos ver o torpice dele Tá aqui de boa Ele tá comendo as frutas tudo O bicho à toa Sério? Sim Vai, não tinha que deixar ele com fome? Ah, isso aí é... Ajuda pouca coisa só Pouca coisa? Sim Tipo, cinco minutinhos a mais lá dentro Sim Bilhões de horas Sim Pra tomar esse negócio Pô, vamos ver Vamos ver quanto tempo vai ficar Porque eu já nem lembro quanto tempo que é Pra domar um treco desse aí Esse aqui eu acho que a gente nunca pegou um desse, né? É verdade Acho que a gente nunca pegou um desse Sim Vamos deixar aí Vamos deixar domando Se ficar monstruosamente gigantesco o vídeo A gente dá um corte, né? E aí volta Quando estiver mais próximo, né? Porque... Ou então deixa aí Vamos ver Vamos fazendo aqui Vamos ver o que acontece Eu não olhei quanto que tá já o time Então rolando um box lá do outro lado De player ou de bicho mesmo? De bicho Mas eu não sei se tem alguém montado naqueles negócios Chega lá e é a guerra de dois caras Ah, nesse jogo ninguém luta na mão, né, velho? Nesse jogo aqui o povo já vem apelando já, velho É tudo que é montaria Montaria com dinosão, boladão Qual que seria o dino? Essa tartaruga também a gente não pode, né? A tartaruga... Eu não sei qual que é o nome dela Vem aí o nome dela Olha aí, vagabundo Abra a tela aí Estorpe-se Remotius, remotius, remotius Ok Nossa, agora que eu vi, velho Tô tomando dano, Cris Tô tomando dano? Sim, tô com sede Ok Ai, meu Deus Eu vou beber água Agua, água, água, água A minha também tá descendo aqui Já já Fica de olho no bicho aí Sim, eu tô sempre lá perto dele, velho Não tô tirando no olho dele, não Ó, a tartaruga tá aqui Deixa eu ver qual que é o nome dela Vem cá, tartaruga Qual que é o seu nome? Carbo ou alguma coisa Carbo-nemis Deixa eu ver aqui Opa O quê? O que é isso? De onde que você veio? Quem bateu? Ah Você queria morrer então, né? Então toma Toma Nossa, piranha safada O que é isso? Morra aí Tem a piranha Vou pegar mais carne aqui Ah, aí sim, cara É só ir tomar água Que a piranha vem já Ó, Cris Traz fruta aí Tô trazendo Tô trazendo o que eu peguei aqui Acabei de colocar mais algumas aqui também O que ele tá faltando é narco Narco só tem sete Vou pegar mais Tô chegando com fruta aí Cadê? Aqui Matar esse gila aqui Nossa, mano Olha o tempo que isso aqui precisa É absurdo Olha só Eu só consegui trazer mais oito, mano Olha, eu tô achando que a gente É... Vou dar fruta pra ele, mas Pode dar aquela Major Barrier? Aquela roxa? Acho que sim A única que não pode é a branca Tá Que a branca faz ela acordar Eu vou guardar umas Vou guardar metade pra mim, véi Tá com vô, Cris? Sim Pegar umas carnias agora aqui do Undilo Se vier algum bicho que ataca próximo a ele, Cris, já mata Porque vai que ele... Vai lá bater no bicho Ah, tem mais vinte Bom, morrer ele não vai Mas essas narco aí... Eu não sei não É demais Quantos que tem aí ainda? Tem, eu coloquei agora oito Ficou com quinze Ok Talvez vai precisar de umas cem, duzentos Eu não... Não sei Isso depende de bicho, né? Se ficar clicando, acelera, não acelera? Não Aumenta só o... O Torpen-se Peguei aqui mais umas frutinhas Deixa eu ver Ah, então basicamente é por tempo o treco mesmo? Sim, é por tempo Saquei Ah, ainda tem o Thumb e Eficiência, né, cara? Esse treco aí, acho que influencia lá Quanto que tá? Vamos ver Oitenta e três por cento Sim Quanto menor, mais demorado fica Tem chance também de falhar? Vamos ver Acho que tem chance de falhar também Não tem, tem chance de falhar Ah... O que eu vou fazer agora? Eu tenho que continuar pegando fruta, né, mano? Não tenho o que fazer É fruta ou o que há? Rezar pra essas carnes apodrecer Eu tô com peguinha quatro carnes aqui Mas essas apodrecem Sim A gente pode fazer o Torpen-se mais bolado lá Hum, vai demorar muito pra elas apodrecer, né? Ah, eu vou explitar elas aqui no meu inventário Ah, tem duas carnes só Eu não lembro quanto que precisa pra fazer cada um Vou explitar Com a esperança que Que elas apodrecer, apodreça de uma vez Quer se ela ficar junto, né? Ela demora mais pra apodrecer Eu coloquei mais Torpen-se lá Se você estiver próximo, sempre dá uma olhada lá, Cris Sempre passa o mouse lá, vê como é que tá Vou pôr mais lá, Calberry? Sim Hum... Bom, galera, voltamos aqui, ó Tá quase domando o bicho Hum... O Jean vai ficar aí de olho, aí, agora Só ele que tá Tá responsável por isso daí Hum... Porque eu comecei a fazer uma Uma espécie de uma garagem aqui pra gente, né? A gente não sabe se vai dar certo Porque a gente não tem a cela A gente viu lá que a cela É level 20, né, Jean? Sim, a cela é level 20 do Do Trike Tá, então a cela é level 20 Eu não sei se ele vai caber nesse espaço Talvez o rabo fique pra fora Mas daqui a pouco o Jean vem aí me ajudar Deixa eu já colocar aqui a parede pra Pelo menos ele ficar lateralmente correto Tô fazendo aqui uns narcos aqui Pra garantir Tá acabando as frutinhas lá Acho que eu só fiz uma parede Só isso que eu fiz? A gente ia jurar que eu tinha feito duas Tá ficando bacana a coisa aqui Caraca, velho Primeiro dinossauro, hein, Cris? Primeiro dinossauro aqui no servidor oficial, hein? Que que é isso? Caraca Ó, Cris Qualquer momento vai aparecer aí pra colocar nome, hein? Aí ou aqui, não sei Escreva-se pra você que tá mais perto Sim É... Aqui Ó, foi Apareceu aqui Ok Apareceu pra colocar nome aqui e apareceu aí também? Não, apareceu só que... Coisou, sabe? Hum Ok, eu vou deixar ele ser não por enquanto Beleza Ok, Cris Vem cá pra você ver ele Tô vendo ele daqui Hã? Caraca Vai, agora eu quero ver se você estacionar ele Vem Vem, bicho Isso, tá dando a volta Ó, tá vindo, Cris Tá vindo, vamos ver agora Como é que vai ser Ó, tá todo pimpão pulando lá Tá feliz Ele tá feliz Ó, meus mestres Mano, esse bicho acho que é maior do que eu pensar, ó, velho Ok, sobe aqui Não vai dar certo isso aí Olha, subiu Subiu, vem mais Sobe mais Ih, tá meio torto Só mais Tá pendendo, Cris Volta, volta Volta, gente Ok Hã? Ok Ficou bom? Ficou bom Cagou ainda Não Criês Mas olha, só esse rabo dele, Jean Vai precisar de pelo, no mínimo Mais uma foundation, cara Pra frente É, vai ficar com um rabão aí, velho Ok, bom Então é o seguinte Agora o Jean vai me ajudar aqui a pegar as árvores Então acho que vai ficar mais Mais suave aqui a minha tarefa Porque, pô, mano Me pegava pra caramba Então vamos Já vamos fazer foundation ali Vamos fazer mais duas foundation ali Aí a gente já mede Ver se Se vai ser suficiente Sim Mano Vai fazer as paredes, né Sim Vamos fazer as foundation primeiro pra ver se A casa do bicho é maior que a nossa Pois é Vai vendo A casa do bicho é maior que a nossa É bom que se assim Se quebrarem Vão quebrar do bicho primeiro Olha essa casa Essa aqui do lado é maior Vou pegar essa aqui Pá, por que a gente tá fazendo isso? Porque não tem a cela, certo? Então não tem a cela Não dá pra gente ainda Andar com ele A gente se precipitou Tava aí do lado Ah, vamos pegar A gente nunca pegou Vocês também nunca viram a gente pegando Então a gente quis pegar isso aqui Mas a cela, infelizmente É só level 20 Então por que a gente tá fazendo a garagem? Porque quando a gente não estiver aqui A chance dele morrer É monstruosa É tipo É deslogar E tipo Uma hora depois voltar Talvez o bicho nem tá mais aqui Sim Sabe? Então Então a gente vai tentar guardar ele Por quê? Porque se aparecer o cara montado num rex aqui Ele consegue comer Esse bicho facinho Facinho, né? Agora Ele lá guardado Fechado Lacrado As sete chaves Talvez ele Ele consiga ficar Ficar vivo aí, né? Sim Vamos torcer, né? Vamos torcer Ah, eu coloquei aqui Vou guardar umas tranqueiras aqui no chão, Cristo Não guardar não Não é jogar fora Você não pega nada não É que é tudo semente Essas coisas ruins, viu? Ok, joga longe da casa Eu vou passar aqui Tá tudo certo É que tá pesado, velho Não tá jogando em cima aí do bicho Na porta Vagabundo Tô jogando aqui Não Ah, então tá bom Ah, ok Fiz aqui a voz afundente A gente já vai poder medir aqui Vai dar um pouquinho de Ah, tá ali embaixo Vai dar um pouquinho de trabalho Esse bicho, né? Tô até vendo É Foi o que eu imaginei, viu? Vai precisar ainda Eu não sei se você caiu de duas Pra um, deixa uma atrás Seria melhor Já pegou material pra fazer mais uma? Tô pegando Não pegou ainda? Só vagabundo Eu peguei e coloquei lá no baú, Cris Eu coloquei uns 60 madeira lá É que eu tô pesado demais, velho Tô com muita fruta aqui Vou guardar elas também, viu? Tô comendo elas, mas não Tá adiantando muita coisa, não Você botou aqui Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira Tá no baú do outro lado da fogueira Tem duas madeiras aqui Tem umas 50 aí Tá Beleza Vamos ver Agora faltou o Tete Tete... Eu tenho uns 40 aqui Me dá Eu já faço outra aqui Ok E aí vai ser a última Ou vai ficar faltando uma? Não, que última? Vai ficar faltando aí a três fundeixas já Vixi No mínimo três fundeixas Ok, então a fundeixa é pra caramba Vou continuar pegando essas madeiras aqui Que tá longe Cadê você? Tô pegando as madeiras aqui Perto da praia Tô indo pegar aí Me dá Põe aí Vou jogar aí pra você Eu preciso medir pra ver se... Se cabe lá na fonte Também, eu joguei madeira também Joguei dois Não, não, não A madeira não Quer madeira não, Cris? Tô pesado? Não, toma aí esse negócio A cadeira não Eu fiquei pesado bem na hora que... Eu precisava tomar água aqui rapidinho Nossa, falando... Ah, caraca, Cris Ainda bem que você falou Ok, agora eu que tô pesado Eu não tava nem andando, mano De tanto que você me deu Vem aqui Vem Ai, Cris Ai, o que, vagabundo? Eu tô no coração, velho É um raptor De onde que veio esse bicho, velho? Não sei, mano Ele vai virar carne já Virou carne Que susto, mano Susto, velho Vai lá, Cris Fudeu Morremos nessa porra Pô, o susto foi Eu tomei aqui Tá louco Tô do lado Olha pra trás Olha o cara gigante No meu focinho Eu crafitando aqui ainda Me dá essa madeira que tu pegou aí Não, agora eu vou dar também, não Como não? Dá Toma aí Caraca, que susto, velho E bem na hora Quebrou meu coisa ainda, velho Meu machado Puta, faltou seis madeiras aqui Eu já faço mais uma Deixa eu pegar aqui, vai Vou fazer um machado aqui agora pra mim O que que tá faltando fazer machado, meu Deus? Senti... Flint Vem cá, Flint Ah, eu vou pegar a Flint aqui Meus machados tão quebrando também Já peguei aqui um Pra fazer o meu Agora que eu quero o Flint, só cai Stone Quebrou o machado, velho O meu também quebrou Não tinha material, velho Falei, caraca, e agora? Não vou poder trabalhar mais Aham, vem cá que eu te dou um, Cris Pode ficar tranquilo Vamos ver se vai caber aqui na frente Quer dar? É, como eu imaginei Não vai caber aqui na frente Ó, começou na névo, Cris Névo é bom, névo é bom Esconde Nossa posição Sim Tem que ficar mais camuflado Vamos ver É, porque se ficar o rabinho dele pra fora, mano Ferrou E como a cabeça dele aqui já tá com o shift pra fora Vai ter que ser mais duas fundestras mesmo Pra garantir Mas aí a casa começa a não ficar mais tão humilde E vai despertar inveja nos outros E pronto Aí o vagabundo vai querer Tomar Ah, cara Nossa, eu tô com o estômago ruim hoje, hein, já Eu? Eu? Eu tô com o estômago ruim Eu não tô nem aí Tô longe Tem que ver Não foi o que eu caguei ele aí, não, Cris Vamos ver daqui Agora eu que tô lento, velho Tá botando algum material pra mim fazer O que que é? Você não consegue fazer nada ainda? Não, eu tô muito pesado, velho Eu vou guardar essas frutas Que eu tô com muita fruta aqui ainda, velho Deixa eu pensar aqui, então Falta mais duas fundestras, já E aí depois a gente Tem só que fechar ali